Olá, muito boa noite, sexta-feira 23 de julho, mais uma semana terminando. Confira agora os destaques de hoje do 2ª edição. Final feliz. Veja o desfecho de um sequestro que mobilizou a polícia por quase três dias na Serra Gaúcha. Avançando. Quase 70% dos gaúchos vacináveis já receberam a primeira dose. Saiba onde tem aplicação no fim de semana. E um visitante exótico apareceu no sul do estado. A gente já te conta o que esse elefante marinho veio fazer aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou a Luciane Coleman e estarei hoje aqui com vocês. O SBT Rio Grande 2ª edição está no ar. E a gente começa o 2ª edição desta sexta-feira falando de esperança. Doses de esperança num futuro melhor, né? Estou falando de vacinação que está avançando aqui no estado. Quase 70% da população vacinável aqui do Rio Grande do Sul já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. E cerca de 30% já está com o esquema vacinal completo. Olha só que notícia boa. Mas tem um município que já atingiu 100%. É isso mesmo, Yasmin Luz? Que notícia maravilhosa. Explica pra gente isso. Boa noite pra você. Boa noite, Lu. Boa noite a todos que nos acompanham. Começando a sexta-feira com uma notícia ótima. Teve avanço na vacinação do estado. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o município de Porto Veracruz, no noroeste do estado. Lá a imunização atingiu hoje 100% da população vacinável. E, claro, tem 1.375 pessoas que foram vacinadas ao menos com a primeira dose, incluindo adolescentes com comorbidade. Teve avanço também na cidade no que diz respeito à segunda dose, cerca de 40% da população. A gente continua atualizando as vacinas porque em São Leopoldo tem outra novidade que divulgou o calendário de vacinação para concluir o processo de imunização com a primeira dose. O município começa a imunizar na próxima segunda-feira pessoas com 29 anos ou mais. E pretende chegar até o final de agosto, no dia 26, aos jovens de 18 anos. E, Lu, agora a gente vem mais pra perto de Porto Alegre, cidade de Canoas, que vai fazer o dia D, amanhã, de segunda dose das vacinas de AstraZeneca, no sábado. No domingo, começa a vacinar as pessoas com 34 anos. E a gente chama atenção aqui que a Prefeitura de Canoas está fazendo um apelo pra que a população procure os postos de saúde e se vacine. Porque, é claro, né, Lu, a gente sabe que vacina é vida, vacina boa. É vacina no braço, porque a procura pela imunização em Canoas, segundo a Prefeitura, teve baixa nos últimos dias. E aqui em Porto Alegre, a gente traz o serviço que a vacinação para este final de semana permanece nos 31 anos. A capital dos gaúchos está aguardando novas doses pra aí sim ampliar as faixas etárias. Ou seja, 31 anos ou mais, quem ainda não se vacinou em Porto Alegre, procure no final de semana se vaciná-lo. E aí não tem desculpa, né, Yasmin? Porque tem muita gente que diz, ah, eu trabalho, não consigo. Tem vacinação no fim de semana, tem que ir até um posto de saúde, tomar lá a sua dose de esperança. Vamos mudar de assunto, falar de alívio, mas agora em relação a um crime terrível. Após muita angústia, um final feliz pra uma família aqui da Serra Gaúcha. A polícia conseguiu libertar uma mulher de um sequestro, depois de mais de dois dias. De olho na tela. Depois de 60 horas de desespero, o reencontro com a família. Melina Banner de Aquelin, 36 anos, assistente social, foi libertada pelos policiais na quinta-feira. Ela era mantida em cárcere privado em Arroio Teixeira, no litoral norte gaúcho. Então, efetivamente, estourado o cativeiro. Ela estava trancada dentro de uma pequena peça. Ela recebia a alimentação, enfim, trancada no quarto. Obviamente, isso mexe bastante com a vítima. Melina foi sequestrada às sete e meia da manhã de terça-feira, quando chegava ao trabalho neste centro social em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Os colegas chamaram a polícia quando encontraram o carro dela com as portas abertas. A vítima foi levada por dois bandidos e transportada no porta-malas por mais de duas horas até o cativeiro. Três veículos diferentes foram usados na ação. Imagino o terror que ela passou ali ainda mais sem saber o que estava acontecendo. Minutos depois do sequestro, a família da vítima começou a receber mensagens no celular enviadas pelos criminosos, que pediam 600 mil reais pelo resgate. A investigação identificou um dos carros usados no crime, cruzou dados e descobriu o envolvimento de dois amigos do marido de Melina. Inclusive, um deles ajudou a consolar o homem durante boa parte da negociação. É o amigo da infância dele e, a que tudo indica, o autor intelectual da extorsão mediante sequestro. Negócios mal resolvidos, no que tange ali a compra e venda de bens, imóveis e outros segmentos de negócio. A dupla foi presa ao fazer um deslocamento entre cidades. Dentro do carro estava um dos telefones usados na extorsão. Foram os próprios suspeitos que indicaram o local do cativeiro. Lá, outros dois homens foram detidos. Horas depois, um outro suspeito e uma mulher também foram presos. Melina foi libertada sem ferimentos. A polícia, a eterna gratidão. Eu queria muito retribuir de alguma forma, mas eu não sei como. Então, eu agradeço com palavras todo o esforço, todo o empenho de vocês, toda a dedicação. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. E eu queria que a mãe... Nossa, que história forte, que crime terrível. Tem como a gente colocar de novo aquela imagem do reencontro da mãe com a filha de seis anos? Para mim é a imagem da semana, gente. É muito forte. Tem um som ali, um grito de alívio misturado com aquele desespero entalado aqui na garganta de quase três dias sem saber onde a mãe estava, o que estava acontecendo. Se ia conseguir dar esse abraço apertado de novo. Olha, parabéns para a polícia que agiu com tanta agilidade, com muita eficiência, conseguiu resgatar. Olha ali o grito da menina. Gente, é de emocionar. É de emocionar. Olha, parabéns. Obrigada, reforço as palavras dessa mulher que conseguiu estar de volta ao seu lar, de volta à sua família. Obrigada à polícia por esse desfecho feliz dessa história e pela prisão desses seis. Inclusive, esse amigo da onça que ficou ali tentando captar informações para tentar dificultar o trabalho da polícia. Vamos seguir? Porque olha só, atenção. A polícia tem roubo à mão armada em menos de um minuto. Os criminosos não dão entrega, não. Eles assaltaram uma vítima que estava conversando na rua, em Caxias do Sul. Os detalhes no nosso Giro de Notícias. Imagens de câmeras de segurança flagraram a agressividade dos criminosos que agiram em plena luz do dia. Os bandidos descem do carro e abordam a vítima, um homem que estava encostado em um veículo conversando com uma senhora. A ação dura cerca de 30 segundos. Assustada, a moradora corre para dentro de casa. O caso ocorreu na terça-feira à tarde. O veículo roubado foi localizado e uma pessoa foi conduzida à delegacia de polícia. Mais de 120 quilos de maconha foram apreendidos pela Brigada Militar e pela Polícia Rodoviária Federal. A droga estava dentro de uma casa em Canoas, que servia como depósito. Segundo a estimativa da polícia, essa quantidade de entorpecente poderia produzir cerca de 200 mil cigarros. Dois homens com 21 e 30 anos foram presos por tráfico de drogas. Além dos 122 quilos de maconha, quatro balanças, uma pistola calibre 380 e dinheiro foram encontrados. O caso aconteceu na quinta-feira. 400 porções de cocaína foram apreendidas em Gravataí. Os criminosos distribuíam a droga dentro de caixas de quindins para não chamar a atenção das autoridades. A casa onde foi encontrada a cocaína servia como centro de preparação do entorpecente. Dois homens de 38 e 29 anos foram presos e autuados em flagrante por tráfico de drogas. Eles estavam sendo monitorados pela polícia desde o mês passado. Caixas de quindins, gente. Não há o que não haja, né? Os traficantes estão cada vez mais criativos. E ainda bem que a polícia está aí de olho sempre onde podem estar escondidas as drogas, né? A gente está sempre noticiando aí cada vez uma ideia diferente. Parabéns à polícia por mais uma apreensão. Vamos mudar de assunto, falar sobre esporte, porque acabou o sonho do Tri da Libertadores para o Inter, né, Jeremias Werneck? E olha que sufoco nos pênaltis não poderia ter sido pior, né? Boa noite para você. Boa noite, Lu. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no 2ª edição. É um dia que os colorados estão com a cabeça inchada ainda, né? Tentando entender. Porque o Inter, Lu, ele não fez um jogo ruim, não, contra o Olímpia, tá? No Beira Rio, o Inter empilhou chances desde o primeiro tempo, criou muitas oportunidades para fazer um gol. E um a zero só já bastava. Um a zero magrinho já botaria o Inter nas quartas de final da Libertadores. Só que o tempo foi passando, as chances foram se acumulando, o Inter não fez gol. E o Inter, inclusive, teve um pênalti. Um pênalti que o Edenilson cobrou. E olha só, o Edenilson tinha até ontem 14 pênaltis cobrados pelo Inter e 14 pênaltis convertidos. O primeiro que ele errou foi esse contra o Olímpia. E aí foi para as penalidades. Na disputa por pênaltis, o Olímpia eliminou o Inter da Libertadores. O Inter, com isso, tá fora da Libertadores, tá fora da Copa do Brasil. Na Libertadores, o Inter nunca ganhou uma disputa de pênaltis. E agora o Colorado só tem o Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Olímpia, ele até fez muita gente relembrar. 1989, Lu, quando o mesmo time paraguaio, no mesmo Beira-Rio, eliminou o Inter também nos pênaltis. O dia foi de muita reclamação, de muita bronca e de muita pressão também no Inter. Inter que volta a campo no domingo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. A situação no Campeonato Brasileiro não é muito simples. E já existe, sim, uma cobrança muito grande. Principalmente aos jogadores e aos dirigentes, para que o time consiga reagir. Mas essa eliminação ainda vai doer bastante, viu, Lu? Dentro de casa, precisando só de um golzinho, não aconteceu de novo, né? Poxa vida, né? Obrigada pelas informações, Jeremias Werneck. Que situação ainda a dupla Grenal agora, de olho, então, no Brasileirão. E olha só o Marcelo Chemali. Ele foi para a Gramado, mas deixou aqui um aviso para vocês. E atenção para vocês que acompanham a segunda edição com a Lucoma nessa sexta-feira. Prestem atenção num recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre. A melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão, através do financiamento bancário. E não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo. E no seu carnê, você está pagando dois ou três. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o WhatsApp, que está aqui na tela. 98324-7663. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo. Sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira. Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João. Com estacionamento próprio. E ainda hoje, explosões no céu do Rio Grande do Sul. Já, já a gente explica esses fenômenos. O que será, hein? E ainda, o que será que esse visitante de peso fazia sozinho lá no sul do estado? A gente te conta depois do intervalo. O Segunda Edição está de volta com uma baita dica para essa sexta-feira. Um banho confortável é mais do que um desejo. É uma necessidade para renovar as energias. E um bom chuveiro faz toda a diferença nessa hora. A Lorenzetti, que você já conhece, inova mais uma vez e apresenta o Lorenz Shower Ultra. Perfeito para o seu banho. Com um design moderno e arrojado, ele vem com um espalhador de grande proporção. Oferecendo mais conforto. Além disso, conta com um comando eletrônico que permite o ajuste gradual da temperatura. Lorenz Shower é ultra, porque vem com a exclusiva resistência Loren Ultra. De alta performance e longa duração. É a Lorenzetti oferecendo um banho de modernidade para aquecer você neste inverno. Acesse o QR Code e confira. Você encontra o Lorenz Shower Ultra nas principais lojas do varejo. Lorenzetti, mais do que você imagina. E você gosta de observar as estrelas, o céu? Pois olha só, duas explosões de meteoros foram registradas aqui no céu do Rio Grande do Sul. Esses fenômenos foram capturados pelas câmeras do observatório Heller-Yung, que fica em Taquara, na última quarta-feira. O primeiro meteoro foi um fireball, ou seja, uma bola de fogo de alta intensidade, muito luminoso. Ele ingressou na atmosfera a uma altitude mais ou menos de 90 quilômetros. E explodiu a cerca de 69 quilômetros aqui da superfície da Terra, no céu lá do noroeste aqui do Rio Grande do Sul. A duração foi de 1,2 segundos, muito rápido. Agora, o segundo meteoro explodiu sobre o oceano, na costa leste aqui do estado. A duração foi menor, foi mais rapidinho, 0,96 segundos, menos de um segundo. Esse observatório registrou nas duas últimas semanas um grande número de meteoros de alta intensidade. Então, de olho aí para os nossos céus, para o nosso universo, para as estrelas nas noites, principalmente fim de semana. Que tem previsão de céu limpo, viu? E atenção para essa notícia. A gente volta a falar sobre a vacinação, porque tem uma notícia lamentável, uma notícia terrível. 300 doses da vacina AstraZeneca foram perdidas em Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos. A prefeitura notificou a Secretaria Estadual, porque 30 frascos estavam quebrados dentro das caixas lá, que estavam lacradas, ou seja, quebraram lá dentro, alguém quebrou, o que aconteceu? O governo do estado afirmou que vai repor as doses, vão apurar o que aconteceu. Gente, 300 doses não dá, né? Para a gente perder, ainda mais numa hora dessas. Agora, gente, voltando, falando aí sobre a vacinação, vamos falar sobre a variante Delta. É que o Rio Grande do Sul já tem três casos da variante Delta confirmados, e outros nove suspeitos, ainda em análise lá na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Essa variante do coronavírus, ela preocupa porque ela tem maior poder de transmissão, ela transmite mais rápido. Por isso que a gente insiste tanto na vacinação, e por isso que a gente fica indignado quando a gente tem aí frascos destruídos. E aí fica a pergunta, né? Mas será que essa vacinação, que os imunizantes disponíveis estão nos deixando realmente protegidos, Yasmin Luz? Responde pra gente. Olha, Lu, a gente vai dar um resumo aqui, mas uma pesquisa da Pfizer mostra que a vacina da Pfizer tem 88% de eficácia. Em nota, a Pfizer afirma, explicou que está desenvolvendo uma versão atualizada da vacina, mais especificamente para essa variante Delta, que está preocupando a todos os gaúchos, porém, as evidências atualmente sugerem uma boa proteção. Principalmente contra a doença grave. Já da AstraZeneca, a gente tem uma efetividade de 67%. Uma outra análise, considerando a vacina da Janssen, aponta para pouca eficácia contra a Delta. Lembrando que a Janssen tem apenas uma dose, mas aí, Luciane Coleman, sugere uma aplicação de uma segunda dose para, aí sim, ter mais eficiência. Esse estudo ainda não é definitivo. Janssen informou em nota que os dados que possui demonstraram que a dose única gerou uma atividade forte e persistente contra a variante Delta. E sobre a relação da Coronavac com a Delta, a Butantan anunciou que fará estudos para saber qual proteção ela oferece. É importante destacar que a vacina do Butantan oferece, vem protegendo contra a doença das formas mais graves e também ajuda muito a reduzir o número de pessoas hospitalizadas para todas as variantes que circulam aqui. E a Anvisa explicou hoje, Lu, que ainda não tem dados de estudos conclusivos que indiquem a necessidade de uma dose de reforço das vacinas autorizadas aqui no Brasil e que vai avaliar se ou quando ainda vai ter uma dose extra for necessária. A gente se alertou ainda que, até o momento, todas as vacinas aplicadas aqui no Brasil mantêm proteção contra doenças, contra a doença na forma grave e também na forma que a gente vive na morte das pessoas. Então, vacina boa é vacina no braço, a gente insiste nisso. Com certeza, né, Yasmin? E eu acho que o resumo aí da ópera é esquema vacinal completo, ou seja, as duas doses, tem que tomar a segunda dose. Não dá para passar, não dá para deixar passar essa data, né, Yasmin? E eu estava vendo hoje os números das internações, hospitalizações aqui em Porto Alegre. Lá no fim de março, estava em torno de 800 pacientes com Covid nas UTIs aqui da capital. Hoje, 215. Olha só, muito, com certeza, resultado do processo de vacinação, né, Yasmin? Então, a gente precisa repetir para as pessoas. Não deixem para amanhã, vão lá, é seu dia, procure o seu posto de saúde e tome a vacina disponível. É, você estou com coraçõezinhos, o nosso forfurômetro, mas hoje de peso. Olha só, um elefante marinho de quase uma tonelada, aí, 900 quilos, apareceu hoje na praia de Mar Grosso. Fica em São José do Norte, no sul aqui do estado. E sabe por que ele estava ali? Estava descansando da viagem. Pois é, essa espécie não costuma vir muito para cá, não, né? Eles vivem lá nas regiões mais frias, ao sul do continente, lá na Antártica, na Patagônia. E eles são animais que vivem muito sozinhos. Se alimentam de peixes, lulas e podem passar dias descansando assim, ó, sem comer. Pelo jeito, ele ficou até irritado ali com a presença das pessoas. O animal foi avaliado por ambientalista, está bem de saúde e, em breve, deve seguir viagem. Eu fico por aqui, fique agora com o SBT Brasil. Um ótimo fim de semana e segunda-feira o Marcelo Schemari está de volta. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho